Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, e esperar, por quem não espera em ti, e pelos que não creem, eu estou aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e música a você, meu irmão e minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje nós faremos a oração de súplica ardente aos santos anjos. Por isso, eu te peço neste momento, desde já, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apresente a Deus as suas orações, as suas intenções. Peça, peça com fé, peça pela sua vida, peça pela sua família, peça pela sua cidade, pelo nosso país, peça pelo mundo. Ó Deus, Uno, Trino e Onipotente, Deus Eterno, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, antes de recorrermos aos vossos servos, os santos anjos, prostramos-nos na vossa presença e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo, bendito e louvado sejais por toda a eternidade. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, que tudo o quanto por vós foi criado, vos adore, vos ame e permaneça no vosso serviço. E vós, ó Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas que dirigimos a vós e também aos santos anjos. Apresentai-as a seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois a medianeira de todas as graças e a onipotência suplicante, a fim de obtermos graças, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, pelo poderosíssimo nome de Jesus Cristo, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, pela palavra santa de Deus, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, em nome da misericórdia de Deus, por nós pobres, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, por Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, por Maria, Rainha do céu e da terra, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, por Maria, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, pela vossa própria bem-aventurança, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, pela vossa própria fidelidade, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, pela vossa luta na defesa do reino de Deus, vinde de pressa e socorremos. Nós vos suplicamos, protegemos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos, salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos, guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos, confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos, mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos suplicamos, guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde de pressa e socorremos. Anjos da vida, vinde de pressa e socorremos. Anjos do Verbo de Deus, vinde de pressa e socorremos. Anjos do amor, vinde de pressa e socorremos. Nossos companheiros especiais e enviados por Deus, vinde de pressa e socorremos. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa e socorremos. Porque o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Rei, clama que venhais em auxílio a nós pobres. E insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa e socorremos. Porque o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Rei, clama que venhais em auxílio a nós pobres pecadores. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa e socorremos. Porque o coração aculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, clama que venhais em auxílio a nós pobres pecadores. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa e socorremos. Nós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tenha ofendido, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São que o arcanjo, defendem-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Instantemente pedimos em vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar no inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São meu arcanjo, defendem-nos e protegem-nos. Amém. Antes de terminarmos este vídeo, que você possa deixar um like se você gostou do vídeo, que você também se inscreva no canal e que você nos ajude na divulgação para que outras pessoas também recebam este conteúdo. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e música a você, meu irmão e minha irmã. Confia em vós Revele tua face Para nós Levanta-te E põe no teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos E abençoa todos Que esperem vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar A te louvar A CIDADE NO BRASIL